Gente, vamos produzir mais uma questão para você. Olha aqui, essa questão aqui, peguei, mas não sei de onde, mas é uma questão maneira. Ele fala assim, gente, laser. Uma corrente de 5A atravessa uma solução de cloreto de ouro, a OCL3, durante 30 minutos. Sabendo que a massa molar do ouro é 197 gramas por mol, e a constante de Faraday, como é que ele foi fofinho, gente? E a constante de Faraday é igual a 96.500. Muito fofinho. Que fofinho. O ouro depositado no catodo é... Ele tinha que colocar a massa, a massa de ouro, mas enfim, ele já deu a resposta e a gente vai achar isso. Vai achar como, gente? O que eu tenho que fazer? Deixa eu lembrar no passo a passo para a gente falar isso. Como é que é esse passo a passo, pessoal? Eu tenho que pegar, primeiro, ver qual é a reação do ouro. Reparei, gente, que no AUCL3, o ouro está com NOX3+. Então, o que vai acontecer com o ouro, gente, é que o ouro, que está com NOX3+, no AUCL3, lembre-se, gente, o AUCL3, ele vai se dissociar, dando AU3+, mais 3CL-, sacou? Isso é o que vai acontecer. Então, esse AU é quem vai se reduzir. Aonde? No catodo. Agora, gente, como é que esse AU vai se reduzir? Se tem dúvida, vai passar sempre a zero, tá, gente? O ouro vai passar a ouro zero. Cara, você tem que botar elétrons aqui. Gente, esse cara aqui é sólido. Esse cara aqui é aquoso. Onde eu boto elétrons, hein, turma? Não é positivo? Você bota três elétrons aqui. E aqui, a gente acabou de chegar naquela limitação da química, gente. Como é a limitação da química, gente? A gente só consegue relacionar... Olha que barato. A gente só consegue relacionar isso, gente, ó. Três mols de elétrons estão para um mol de ouro. A gente só consegue relacionar isso, ó. Ou um mol de cátions ouro reduzido, ou um mol de metal ouro depositado. A gente só consegue fazer essa relação, gente, ó. Três mols de elétrons está para um mol de ouro. Mas quanto vale o mol do ouro, gente? 197 gramas. Só o que eu consigo fazer na química é isso. E agora, o que nós temos que fazer no passo a passo? Pegar os dados do problema e, através da lei de Fadley, nós transformarmos esses dados em mol de elétron, gente. Porque se a gente transformar em mol de elétron, a gente consegue, então, relacionar com a massa de ouro. E os dados são, gente, ó. Ele deu a corrente elétrica de intensidade igual a 5 ampere. E ele fala que o tempo, gente, é de 30 minutos. Conclusão, gente, o tempo é de quê? 1.800 sex. Se na primeira lei de Fadley, gente, você vai fazer o seguinte, olha bem. Essa mesinha hoje está assim, de preguiça de feriado, ó. Você vai usar a primeira lei, gente. Q é igual a I vezes T. Cara, então, vamos lá, gente. Q, me conta. Q vai ser o quê? A carga em Coulomb. Vai ser a intensidade, 5 ampere, vezes T, que é 1.800. 9.000 Coulombs. Já posso relacionar lá em cima? Não, gente. Eu tenho que agora usar a segunda. Então, aqui, nós usamos, só para ficar didático, gente, nós usamos aqui a primeira lei de Fadley. Aqui, nós usaremos a segunda lei. Aqui no cantinho, ó. A segunda das leis de Fadley. E o que essa leizinha diz, gente? Que toda vez circula 1 Fadley. Não é fácil, pessoal? É a mesma coisa que circular em 96.500 Coulombs. Isso faz circular pelo sistema o mol de elétrons. É aqui que você tem como relacionar a carga que você tem em Coulombs, 9.000, com o número de mol de elétrons, que vai dar X. X vai dar, gente, aproximadamente 0,1, né? Deixa eu ver essa conta aqui. Vai dar, ó, 9.000 vezes 1, dividido por 96.500, que vai dar, gente, 0,093. 0,093, 0,093, vezes 197, dividido por 3. 6,12. Resposta, gente, ó. Pô, também é uma conta que você erra. E umas contas quebraram, né, gente, ó. Vai dar 6,12 camas de ouro. Questão tranquilinha, questão fácil, a gente vai aumentar o nível aos pouquinhos. Só uma coisa que eu queria te falar, gente. Uma coisa que você tem que tomar cuidado. Quando você faz essa conta aqui, quer ver? Olha só. 0,093 vezes 197. Isso aqui, gente, dá a letra A. 18,36. Toma muito cuidado com isso. O químico, ele faz assim, cara. O químico, ele arruma jeito, ele vê como é que você poderia fazer errado para complicar a tua vida, entendeu? Mas, gente, o bacana é que você entendeu, né? Então, vamos lá. Como é que é o entendimento do negócio todo? Você monta a equaçãozinha. 3 mols de elétrons para 1 mol de ouro. Beleza? Feito essa relação, você pega o dado do problema, que eram 30 minutos e 5 ampere, transforma isso em carga. Achou a carga? Transforma isso em mol de elétrons. Transformou em mol de elétrons, você vai e acha a massa do teu elemento. Tá bem? Olha só. Eu te vejo, então, segunda. Para a gente começar, gente, todo um processozinho de revisão para você, de bater papo. Vou começar a falar de estequiometria, soluções, coisas que eu sei que tem bastante insegurança, entendeu? Mas você vai ficar seguro, tá bem? Olha, gente, um sábado lindo, um sábado lindo. Uma sexta linda para você e um sábado melhor ainda, domingo também. Na segunda, a gente está de volta, tá? Te cuida, fica bem, a gente se vê, ó. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Curtiu as explicações sobre a eletrólise? Muito maneiro, não é não? Cara, é um assunto fascinante e tem muita mais coisa rolando aqui no canal. E olha só, se você não é inscrito no canal ainda, aceita um toque? Meu irmão, se inscreve. Porque olha só, tem coisa nova aqui toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas. Você quer passar o Enem, não quer? Então solta o teu like, se puder compartilha esse vídeo e na próxima a gente já está junto. Valeu?